Música O medo não me parou A guerra me fez, mas a experiência ficou Eu não me calente, não vou me calar Enquanto eu me for, eu vou adorar Contra a terra ter caído na terra Mas caído, não vou me dar Seu desimento vai passar Também sei que meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só a batalha para ver Mota terra Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Sobrevivi Não desisti Eu fui adivin Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi 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 Sovivi Adorando Sovivi 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 Sobrevivi Sovivi 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 So aim So issue So